Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, venho hoje falar sobre um setor muito importante, gerador de emprego e renda, especialmente no nordeste brasileiro, que é o setor sucro energético. O Brasil é autossuficiente, nós temos produtores de cana, tanto no Brasil quanto no sudeste, centro-oeste, enfim, por todo o país. E hoje eu venho a esta tribuna, senhor presidente, relatar um fato muito curioso que está acontecendo. A Petrobras está importando álcool dos Estados Unidos, comprando este álcool aos Estados Unidos, através de distribuidoras. Quando, na verdade, a própria Petrobras poderia estar fazendo isso diretamente, importando este álcool. E aí existe uma compra, especialmente feita através da Copersuca, que está sendo feita de forma reiterada, quando o Brasil tem o produto, quando o Nordeste brasileiro tem o produto e está sendo importado, inclusive pelo próprio Nordeste. Um setor gerador de quase um bilhão de empregos no nosso país. E a gente fica a se perguntar, o Brasil quer ter uma matriz energética limpa ou não? Se é para investir no setor ou não? E quando faz isso, desbalanceia esta cadeia, os produtores de cana-de-açúcar acabam migrando para o álcool, descompensa e depois quem perde é o povo brasileiro. A Camex ficou de decidir por uma taxação a essas importações, ainda não decidiu. Então fica esse registro sobre essa generosidade da Petrobras em comprar. Em 2015 era de 500 milhões de litros. Hoje já se fala em 1 bilhão e 300 milhões de litros importados dos Estados Unidos aqui para o Brasil, ou seja, a importação de álcool para o Brasil, quando nós somos um dos maiores produtores do mundo. Então, eu gostaria de fazer esse registro, gostaria de, mais uma vez, demonstrar que a Petrobras está sendo o cúmplice dessa importação através destas distribuidoras, de forma muito estranha, de forma muito generosa. E eu gostaria de chamar atenção para esse ponto, para mais na frente que a gente não vê novamente a nossa tão querida Petrobras ser combalida novamente e ser alvo novamente de outros questionamentos. Então, senhor presidente, gostaria de deixar este registro em defesa do setor sucro energético. Gostaria também, senhor presidente, que vossa excelência desse ampla divulgação dos meios de comunicação oficial desta casa e na voz do Brasil.